Uma dona de casa está cheia de problemas com o Detran. Só multas de trânsito são 61, um prejuízo de 4 mil reais. Tudo por conta de uma motocicleta que ela vendeu e não transferiu para o novo dono. Resultado agora, uma tremenda dor de cabeça que ela está enfrentando. A Mônica Novaes vai contar essa história pra você. Maria mostra as multas que chegam em nome dela, a maioria por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho. Tudo começou há cerca de um ano, quando ela vendeu a moto e não transferiu o documento do veículo para o nome do comprador. O valor era 11 mil. Eu dei 5,2 mil de entrada e comecei a pagar as parcelas, consegui pagar até 8,5 mil. Aí eu não dei conta mais de pagar, procurei o dono, o dono queria devolver muito pouco, né? Aí eu peguei, anunciei ela no site e vendi pra esse cara, por 3 mil. Aí eu não tenho nenhuma comprovação de papel assinado com ele, só passei e confiei nele, né? As dores de cabeça da Maria começaram 3 meses depois que ela vendeu a moto pra esse comprador. E aí descobriu que ele tinha parado de pagar as parcelas restantes e também passou a receber uma multa atrás da outra. Dona Maria, essas multas não paravam de chegar. A senhora estima que já recebeu quantas multas? Com as 60 multas já chegou lá em casa. E que tipo de infração? Então, furar sinal, excesso de velocidade, né? A senhora acha que se somar aí o valor dessas multas e ainda tem PVA atrasado? Tem PVA atrasado. Já é 2 PVA, então vai dar uns 4 mil juntando tudo. Agora, além do prejuízo que a senhora teve, porque a moto tá no seu nome, a senhora fez a compra numa garagem? Eu fiz a compra numa garagem, comunicado de compra e vendas tá no meu nome e tá vindo as multas tudo no meu nome, no meu CPF. Ela não tem nenhum documento que comprove a venda do veículo. E cheia de dívidas, não consegue providenciar a documentação pra tirar CNH. Já pediu ajuda ao DETRAN, Polícia Civil e até na Defensoria Pública, mas não conseguiu. Eu já fui na Defensoria Pública, eles me pediam um monte de documentação, eu disse que se faltar um não resolve. E eu não tinha as documentações tudo dele pra poder passar os dados dele, o CPF, né? A senhora só tem um nome e sobrenome deles? Só. E fui lá no DETRAN também, não resolvi. Fui na delegacia, furto de roubos, não consegui. O que falaram pra senhora no DETRAN? O DETRAN falou que não tem jeito, não embarga mais, né? Não tinha como, disse que eu tinha que procurar a Defensoria Pública. E eu fui, mas não consegui, né? O comprador da moto, segundo ela, mora em Goiânia, no setor Fim Social. Usa o veículo pra trabalhar como entregador por aplicativo e transporte de passageiros. De acordo com ela, ele se recusa a regularizar a situação. Ele não tem nenhum documento como comprovar que é dele, nadinha. Mas tá andando por aí? Tá andando por aí e não quer devolver e não quer pagar. Só metendo multa, só cometendo infração. Se não fez essa anuência do agente de quem financiou, do banco, da instituição financeira, antes de comercializar esse ágio, certamente essa pessoa terá que pagar o ágio, pagar as parcelas que esse comprador deixou de honrar. Depois, obviamente, que ela poderá entrar na justiça contra esse comprador, mas se ele já não está pagando as multas, esse ágio, dificilmente talvez ela tenha isso. Ela pode até ganhar, mas não levar. E sobre o comunicado de venda, o faça. E também veja se as multas ainda estão em prazo de recurso. Procure um profissional e faça esse recurso, essas multas.